Au, 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 dicção. Au, 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 au. O rato roeu a roupa do rei de Roma, o rei com raiva roeu o resto. Você fica horas procurando uma série pra assistir na Netflix e aí quando começa, não era aquilo que você queria? Seus problemas acabaram. Aqui no Entre Migas a gente criou a lista de séries perfeitas na Netflix pra você maratonar, amar e não perder tempo. Então, vamos começar a desenterrar esse tesouro pra mostrar pra vocês seis pérolas escondidas lá na Netflix. Antes de tudo, se você gosta de séries, filmes, comportamento, não deixa de se inscrever aqui no Entre Amigas, porque a gente fala sobre tudo isso e muito mais com muito amor no coração, aquele quentinho. É miga, né? Miga falando comigo, sabe? E siga também a gente nas redes sociais, sim, pra você acompanhar todos os nossos outros conteúdos, incluindo o intervalinho que a gente faz, inclusive no Instagram. Então, segue a gente, só assim, ó, estão todos os links aqui embaixo, bem bonitinho. E, gente, todas essas séries que a gente vai indicar tem o nosso selo miga de aprovação. Se você assistiu o vídeo de Zoey, Extraordinary's Playlist, você sabe do que a gente tá falando. Então, pra começar, Aline, dê sua dica de série imperdível da Netflix. A minha dica é uma série que talvez você já tenha visto nessas de ir zapeando e clicar pra ver. Eu não sei. Eu, um dia, abri a minha Netflix e ela tava lá. E aí, eu gosto de mágica, eu gosto de humanos e eu cliquei em Magic for Humans. Gosto de humanos? Que bom! Eu nunca tinha visto nenhum vídeo de ninguém falando sobre Magic for Humans, então eu vou explicar um pouco o que que é. Basicamente, esse cara, que é um mágico, o nome dele é Justin Willman, ele é super fofo e carismático e ele sai por Los Angeles fazendo mágicas com humanos. Então, ele faz desde truquezinho normal de rua, assim, de aparição, de coisa entrar na outra, até quadros muito específicos. E é legal porque é super divertidinho, sabe? É um negócio que você não precisa esperar muito daquilo. Ele faz umas mágicas com pessoas que são completamente desconhecidas. Às vezes tem umas participações especiais ou outras, mas é bonitinha de assistir. Eu assistia almoçando, eu dava play no almoço e eu ficava felizinha, sabe? Porque é muito gostosinha. Então, recomendo que você assista Magic for Humans, se você gosta de mágica. Mágica bobinha, não é aquelas coisas grandiosas, não. Tem coisa grandiosa também, mas a maior parte das coisas é tudo meio bobinho, assim. É muito divertido. Você sabe fazer mágica, amiga? Não, mas eu amo, eu amo o truquezinho. Tipo, quando o Edmonds fez o truquezinho lá no WandaVision, amei. Eu amo o truquezinho de carta, mágica, bobinha, essas ilusões idiotas. Que você fica, como você vai querer fazer? Eu amo. Foi idiota, foi legal. Eu vou te cobrir. Aqui nós vamos. Não se movimenta. Vamos fazer ele invisível no número de três. Um, dois, três. A minha série do coração, que está escondida na Netflix, não é mágica. Mas ela trouxe magia pra minha vida. Sim, olha só. Porque, na verdade, Please Like Me é uma série australiana criada pelo Josh Thomas. E ela consegue ser muito triste, às vezes. E, às vezes, muito alegre, muito fofa. E eu acho que ela meio que cria um equilíbrio bom em falar sobre a vida como ela é. Ele trata muito de saúde mental. Principalmente pela relação dele com a mãe. Porque a mãe dele, na vida real, é bipolar. E ela tentou suicídio. E ele usa a série. A série começou com um stand-up dele. Olha, é meio comédia, dramédia. É um dramédia. Apesar de eu odiar esse nome, porque eu acho que a vida é isso. É isso, né? Tudo é dramédia. Exato. Até a comédia, você precisa de um pouco de drama. Exato. E aí, ele usa meio que a série pra repensar sobre a vida dele. Sobre as relações dele. Porque tem ele contando... Na verdade, é a namorada dele que conta. Então, segue aí. E aí, ele passa por toda a descoberta da sexualidade dele. Por que que ele reprimia isso. Como que ele vai ganhando confiança pra se relacionar. E todos os episódios, ele tem nome de comida também. Porque ele gosta de cozinhar. Então, tem um episódio que ele faz uma pizza com massa folhada. Que eu fiquei assim, nossa, que parece muito bom. E aí, eu fui no mercado comprar massa folhada pra fazer a pizza. E ficou muito bom. E isso sem fazer receita nem nada. Ele é muito fofo. Realmente, assim, eu amei a série. Ela tem todos os momentos musicais. Eles têm um momento musical cantando a Adele. Que é num contexto muito diferente. Eu não vou dar um spoiler pra você ver. Então, eu realmente recomendo. Ela foi muito importante pra mim no ano passado, assim. Foi todo um processo. Ela termina de uma forma muito forte. É uma reflexão muito grande, assim. Sobre amizade, sobre a vida. Sobre se relacionar com seus pais. Sobre o amor. Assim, ó. É bom que já tá completa. Já anotei aqui, vou assistir. Não assisti ainda. Também ainda não assisti. Mas uma série que eu recomendo que vocês assistam. Que é fofíssimo, assim. Um abracinho. Pensa num abracinho. Hum, bonitinho. Dash & Lily estreou em dezembro. Que é série de Natal. Aquelas que a Netflix chega no Natal, né. Faz assim, Natal, filme de Natal. E ela reage tudo de Natal. E Dash & Lily é uma historinha de um casal adolescente. Que eles tão lá em Nova York e eles deixam um caderninho um pra outro. Dando meio que desafios um pro outro. Mas eles se conhecem através só desse caderno. E nisso, eles vão andando por Nova York inteira. Ainda bem naquele clima de Natal. Meio esqueceram de mim, assim, sabe. Que é aquela coisa, a magia, a neve. Coisas bonitas. E é bem de aquecer o coração. É muito fofinha. Ela é baseada num livro. Nossa, eu tenho livro. Pera aí, Belbel. Põe isso rápido nesse som. Pera aí, gente. Eu vou pegar o livro. Voltei. Aqui, ó. O caderninho de desafios de Dash & Lily. Ele é baseado nesse livro, porque tem a capa fofinha também. E é muito pra você ver. Você leu o livro, Paty? Hã? Você leu o livro? Então, depois da série, eu fiquei com vontade de ler o livro. Ele está aqui. Ainda não comecei, mas ele está aqui. Mas é muito fofo. Porque é isso. Você vai... É só... Às vezes, quando a gente quer ver uma coisa leve. A gente quer ver uma coisa só pra, sabe, passar o tempo. Os episódios são super curtinhos. Tem episódios que nem chega a meia hora. Você vai vendo. Eu lembro que eu maratonei em duas noites. Eu peguei assim, você entende? Caraca. Falei, deixa eu ver. Vai, assim, que é super pra você ficar bem. Não tem que pensar muito. E ela é fofinha. E ela é de amorzinho. E ela conta sobre você se aceitar também do jeito que você é. Então, assim, recomendo Dash & Lily. É um tesouro, uma férula que está escondidinha agora. Porque teve um buzz no lançamento. E depois tudo falaram mais. Mas devemos falar mais dela. Eu também anotei essa. Tô aqui pra assistir. Agora, eu, como vocês já estão descobrindo aqui no Entre Amigas, sou uma grande fã de realities. Mas reality, eu gosto de realities muito específicos. E um dos tipos de reality que eu gosto é reality de competição. E aí, eu, um dia, tava aqui sem fazer nada em casa. Na época que ainda dava tempo de fazer nada em casa, né? Antes do Entre Amigas. E aí, eu decidi dar play. Agora a gente fica sem chamar a Lini. É isso. Agora ninguém mais tem tempo livre, tá? Nenhuma de nós. Nem a Belbel. Nem a Belbel que tá editando esse vídeo agora, tá? Agora, ó. Agora. Agora ela tá editando o vídeo. Não, mas eu... E aí, eu decidi dar play num reality que se chama Glow Up. Que é um reality britânico de maquiagens. E eu adoro essas expressões artísticas. Eu quero ver essa, amiga. É muito legal. Eu lembro que eu assisti uma vez. Que era de efeitos especiais. De maquiagens e efeitos especiais. Passava no E&E. E não tinha lugar nenhum disponível. Então, eu tinha que ficar dependendo de tá passando. E aí, eu perdi os horários. E aí, eu falei, ah, larguei de mão. E aí, quando eu vi esse, eu falei, caraca, esse parece ser muito legal. E é muito legal. Porque são pessoas... Não são artistas, de verdade. De efeitos especiais ou de maquiagem. São pessoas normais. Que têm a vontade de trabalhar com isso. Então, tem desde influenciadores de maquiagem. Até pessoas que fazem isso em casa, sabe? Tipo, pra si mesmas. E aí, eles competem um contra o outro. Dentro desses desafios que... Às vezes, eles têm muitas restrições. Então, tipo... Às vezes, eles precisam fazer uma maquiagem pra um desfile. Que tem um cara que é o chefe da maquiagem. A maquiagem tem que agradar aquele cara. E às vezes, é assim... Ah, tela branca. Faz aí o que você quiser. E aí, na hora da eliminação... Vamos lá. É um contra o outro. Na hora da eliminação, é um contra o outro. Eles precisam ir numa salinha. São os gêmeos. Os modelos são gêmeas. O que eu acho maravilhoso. Porque é, tipo, telas iguais. Veja. Eu achei muito legal isso. É. E aí, eles precisam fazer assim... Seu desafio é... Faça o delineado perfeito em 15 segundos. E aí, eles precisam fazer o delineado perfeito em 15 segundos. Gente, é muito legal. Saiam Picasso. Pode assistir Glow Ups e Vidrados. Que é outro de soprar vidro. Que é maravilhoso também. Pode assistir os dois. Outra série que merecia mais reconhecimento. Que merecia ser estrela do Netflix. É Kingdom. Não The Last Kingdom. Kingdom, que é a série coreana de zumbi. Que é, assim, primorosa. É assustadora? É. Mas é linda também. Tem toda a parte do figurino. É incrível. Eu amei. É assustadora? É. Mas é linda. Porque é num período na Coreia em que existem vários conflitos. Conflitos com o Japão. E tem uma coisa que eu achei muito interessante. É como eles dividem status social pelo chapéu. Então, você tem chapéus. E chapéus? Chapéus. Nunca sei. Incríveis. Chapéus. Chapéus incríveis. Que servem pra dizer qual é a posição social de cada pessoa. Então, você sabe que o príncipe é o príncipe. Porque ele usa um chapéu específico. O nobre. Ele usa um material específico. E é lindíssimo isso. Obviamente, toda a parte de zumbi, como costuma ser, ela trata realmente sobre questões sociais. Ela fala muito sobre como o nobre quer se sobrepor a quem está embaixo. Achando que não merece atenção. Não merece apoio. Então, tem todos esses conflitos muito complexos da natureza humana. Num contexto de zumbis. Com uma fotografia que é maravilhosa. Com atuações muito boas. Personagens muito carismáticos. E o figurino que é de ficar querendo usar chapéu depois. Entendeu? É isso. É maravilhoso, gente. Sério. Ok. E termina. A última temporada terminou com gancho. E até agora, sim, estou esperando. Mas mesmo com gancho, vale a pena você ver tudo. Mesmo que não tenha a próxima temporada. Porque meio que fecha todos os arcos que tinha para fechar ali. Então, ela super vale a pena. Mesmo mais se tiver mais kingdom, eu vou ficar muito feliz. É isso. Uma série que está lá. É uma pérola mesmo, escondidinha. Chamada Amor e Anarquia. Que é uma série. É a segunda produção original da Suécia. Lá da Netflix. Nossa, que específico, amiga. É, não. Gente, eu faço a minha pesquisa aqui para fazer o vídeo. Eu vou olhar. Porque realmente, eles falam sueco na série. Então, quando a gente está acostumado a ver a coisa legendada. É uma língua que você não entende nada. Você não pega uma palavra que eles estão falando. Você tem que, de fato, prestar atenção na legenda. Quem indicou... Acabou de recomendar uma série coreana. A gente está aqui, ó. A gente está pegando, assim, fora do eixo Hollywood, entendeu? A gente está pegando várias coisas diferentes. Quem me indicou foi minha amiga Julia Sabaga. Ela falou, pelo amor de Deus, eu preciso que alguém assista essa série. Para eu poder comentar. Assim eu fiz. E estamos aqui dando mais espaço para todo mundo ver. Que é uma série que conta a história de uma mulher. Porque ela está infeliz no casamento dela. Ela já tem filha e ela não está, assim... Sabe, ela está naquele momento que ela não sabe muito bem o que ela quer fazer. Aí ela entra em um novo emprego. E aí tem um jovem que fica lá, só no flerte. Só na... Hum... Só churrascando ali. Nossa. Churrascando. E aí, enfim... Aí você tem que assistir a série... Churrascando. Você tem que assistir a série para ver. Mas é muito legal a dinâmica. Até para você ver culturalmente, como é outro país. Assistir coisas em línguas diferentes. Como a Ana falou, na série coreana. Estou falando de uma série que se fala sueco. E é muito legal a dinâmica dela. Com esse garoto dela. Entendendo qual é o espaço dela na vida. Como que ela quer... É... Como ela quer... Sei lá. Perdi a frase aqui. Vai ser forte, forte, forte. Coitada. Como ela quer levar o futuro dela. Como ela quer planejar. Enfim. Se ela, às vezes, está com tudo certo. Ela pode mudar. Enfim. É muito legal. Recomendo muito. Amor é Netflix. Amor é Netflix também super curtinho. Episódios de meia hora. Você vem numa sentada, assim. Você assiste. É muito legal. Você voltar no fim de semana. Você está relaxada. Eu é a Morena aqui. É bem legal. Vou ver e vou ficar com o conceito de churrascando na minha mente. Pensando assim. É porque você fica virando espeto? Não sei. Não. É porque você fica preparando a linguiça. Entendeu? E não corta. Meu Deus! Piora! É pior do que eu tinha imaginado. Essa parte a gente corta. Não corta. Não corta, não. Essa parte vai entrar, sim. Então, depois da churrasqueira da Patrícia, a gente vai preparar aqui uma listinha para vocês anotarem e correrem lá para a Netflix para assistir essas joias que a gente recomendou para vocês, que foram Magic for Humans, Please Like Me, Dash & Lily, Blow Up, Kingdom e Amor e Anarquia. Estão todas anotadas aqui na descrição também para você ir lá assistir. E você viu que tem de tudo. Tem reality, tem drama, tem comédia, tem romance, tem zumbi com ação, tem filme, tem coisa de arte, tem coisa de todo mundo. Assim, é para todos os gostos também, entendeu? Aqui, ó, muitas dicas diversas. E com selo miga de aprovação. Exatamente o que eu ia falar. Todas com selo miga de aprovação. Aqui, ó, todas aqui. Carimbadas. que são ótimas para você ver do começo ao fim. Vocês gostaram das nossas dicas? Você já assistiu alguma dessas dicas que a gente deu? Você tem uma série do coração que ninguém fala, até que a gente fale aqui também? Deixa aqui nos comentários, porque a gente pode fazer, às vezes, de filmes escondidos na Netflix, que a gente sabe que tem muitos que estão lá e ninguém nunca viu. A gente pode falar de séries escondidas na Amazon e outros serviços de streaming? Conta para a gente aqui nos comentários. Não esquece também de curtir esse vídeo maravilhoso, que sempre ajuda a gente de assinar o canal Entre Migas. E até o próximo! Estamos aqui todas as quartas e sextas e lá no Instagram também. Tchau!